Montagem da cipreste e da floibisco. Olá, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem. Seja bem-vindo ao nosso canal. Se você não conheceu o nosso canal, já se inscreve. Não esquece de ativar o sininho de notificações. Deixe um like para que o vídeo cresça cada vez mais. Comente o que você achou da aula. Isso é mais delongas. Vamos parar. Vamos dar início à aula. Hoje não tem muito o que conversar, porque a gente conversa quando tem muita aula mais explicativa. Já iniciando aqui, quem não deu o like já, dê o like já para não esquecer. Já está aí que é muito bom e é muito importante para a gente. E durante o percurso vai ter umas dicas aí para vocês. Cuidado para vocês não pular, senão vocês vão perder as dicas que é importante. Então, como prometido, a gente vai fazer as duas flores com os dois miolos. Vocês comentaram lá, fizeram os comentários dizendo o que queriam. Então, a gente está voltando aqui. Então, primeiro a gente vai trabalhar com esse miolo aqui. Ok? Sem esquecer que lá na frente vai ter uma dica importante. Olha, então eu vou fazer aqui a cipreste. Tá ok? As pétalas aqui já estão cortadas, frisadas. Isso aí você já sabe, não tem necessidade de eu fazer isso. Cipreste é uma flor muito bonita. Olha aqui. Ela é riscada pelo fundo da peça, porque ela é uma peça muito grande. E o modelo dela é essa. Então, a gente risca pelo fundo. Algumas riscam pela tampa, outras pelo fundo. Então, vamos lá. Então, eu sempre faço todas as flores, gente, que tem cabinho. Então, eu sempre faço amarrando e nunca colando. Eu faço mais só colando quando a flor é redonda, que ela não tem cabinho. Aí sim, mas no caso aqui da flor, que ela tem cabinho, então é bom a gente amarrar, que é mais rápido, mais seguro. E mais econômico que não fica colando os dedos. Então, dou uma, duas, três, quatro, volta. Coloquei uma aqui. De acordo, sempre na mesma altura. A altura você mede aqui. Tá certo? A altura você mede aqui. Ok? Aí, olha. Uma, duas, três. Olha, prestem atenção que a linha não é só para você enrolar, como você enrola uma fita floral. Não é isso. A linha é para amarrar. Então, olha. Veja que eu enrolo ela aqui no dedo e puxo, olha. Entendeu? Para ela ficar segura. Cada flor tem a sua maneira de fazer. Essa daqui, olha. Eu vou... Como ela tem a parte muito larga embaixo, Eu vou aqui colocar... Eu poderia colocar... Fazer só um botão com três pétalas. Poderia fazer só com quatro, né? Então, de acordo aqui que vai ter a necessidade aqui, olha. Eu vou colocar aqui... É... Cinco pétalas. Então, eu vou fazer... Começar aqui o botãozinho com cinco pétalas. Para poder ela fechar. Bem legal. Olha aqui. Poderia com três, sim. Poderia. Poderia com quatro, sim. Poderia. Ok? Então, tá aqui, olha. Cada pétala que eu boto, dá umas três voltas. Quando eu quiser dar laçada, olha. Eu faço assim. Um laço grande. Tá? E só coloco aqui por dentro. Tem duas maneiras. Se dá laçada. Pronto. Dei o nó aqui, olha. Pronto. Aqui você já tem noção de como está ficando a flor. Ok? Depois eu dou só uma seladazinha nela aqui ajeitando, olha. Mas isso é depois, quando eu estiver terminando. Então, eu comecei aqui, olha. Com esse mesmo miolo que eu fiz. Que vocês viram também como fica bonito o miolo. É... Três, cinco. Agora eu vou colocar uma entre a outra. Toda vez que a gente colocar uma pétala entre a outra, a gente dá uma aumentadazinha nela pra ela ficar mais alta do que essa aqui. Porque se eu colocar na mesma altura, quase não vai dar diferença. Então, entre uma e outra eu coloco a outra pétala aqui. Mais alta, pouca coisa. Aí vai depender do modelo da flor que você está fazendo. Pronto. Aí aqui eu vou mesmo processo. Uma, duas, três. Eu vou adiantar um pouco pra vocês verem. Tá certo? Porque aqui não vai ter muita coisa importante pra mim ficar explicando. Pronto, gente. Terminando aqui, olha. Coloquei aqui mais a última aqui. Então, no caso aqui por trás eu coloquei mais cinco. Eu vou ver aqui se fica boa com cinco. Se não ficar, eu coloco outra e posso colocar até seis. Ok? Eu vou dar uma ajeitada nela aqui pra me ver. Se vocês aí não deram o like, gente, não esqueça e dê o like. Outra coisa também. Vocês façam um comentário aí. Tá ok? Porque é o seguinte, olha. Vocês estão vendo essa foto aí? Estão vendo essa foto aí? Pronto. Se vocês querem aprender essa flor aí, que é o bico de papagaio diferente. A gente vai ensinar um bico de papagaio diferente, já que não tem no YouTube. Viu? Então é muito importante. Vocês façam comentário lá dizendo, eu quero. Pra se quiser escrever muita coisa, elogiar, pode escrever. Mas se você não quiser, só coloca, eu quero. Porque aí vai ser a próxima aula que a professora Jace vai ensinar pra vocês. Tá repetindo aí de novo a flor. Vai ser uma flor diferenciada. Viu? Bico de papagaio diferente. Então você diz, eu quero. Tá? Então, a gente tendo lá uns 15, 20 comentários. Eu quero, eu quero. Aí a gente vai ensinar pra vocês no próximo vídeo. Pronto, gente. Eu coloquei mais uma aqui. Vou colocar ainda mais outra. Veja, eu coloquei... Vou colocar 7 pétalas aqui. Ok? Então essa quantidade de pétalas, gente. Quem manda é você. Você é que, de acordo com você que vai fazendo a sua flor, você é que vê as necessidades. Aí os espaços. Ela, né? Vai ver aqui. Eu vou ajeitar. Pronto. Terminou aqui. Agora preste atenção, viu, gente? Tudo quando eu peço pra vocês prestar atenção, porque é importante, viu? Por isso que não é legal ficar pulando. Olha. Pra... Como eu já enrolei, vejo que a linha tá aqui sempre perto uma da outra. Agora eu vou descer. Como é que eu faço? Eu vou descendo a linha perto uma da outra? Não. Com a linha longe uma da outra. Olha aqui. E apertando. Tá? Você vai descendo com a linha longe pra não perder tempo e não gastar linha. Certo? Então você enrolou a linha até aqui o final do cabinho, olha. Olha. Aqui eu já dou uma laçada diferente. Eu já não faço aquele laço grande pra vir por aqui. Porque não tem necessidade. Eu já dou essa laçada aqui, olha. Ó. Veja. Vou aqui, seguro. E passo uma linha por dentro da outra. Então veja que por mais simples que seja, facilita mais a sua vida e é importante. Aí puxo. Repetindo, olha. Venho aqui, seguro a linha. Aí boto aqui por dentro. Isso aqui. Já é o modelo de laçada diferente daquele lá do início que eu dei. Então veja bem. Se você pular só pra ver a flor feita no final, você perde essas dicas. É tão importante que vocês não pulem. Tá? Quando for pra pular, gente. A gente mesmo adianta o vídeo. Quando a gente tá adiantando o vídeo é porque você já tá vendo que não tem necessidade da gente explicando. Feito isso aqui, agora eu vou ajeitar a flor. Tá? E depois eu volto pra vocês verem. Pronto. Terminei de ajeitar a flor. Gente, olha aqui, ó. Viu? Aí, ó. Se você dá uma seladazinha, sempre deixa uma perto da outra. Olha aqui, ó. Como fica bonita. Com esse miolo. Tá? Não esqueça lá da dica que tem lá na frente. Viu, gente? Vou mostrar a dica pra vocês interessante em questão do miolo. Viu? Então, pronto. Essa flor aqui, eu posso fazer qualquer papula, qualquer flor com esse miolo aqui. Tanto com esse como com o outro. Pronto. Como vocês sabem, a folha, né? A gente vai colocar a folha. Aí eu já dou uma adiantada aqui porque é o que é o seguinte, gente. Olha, eu vou só explicar pra vocês e adianta aqui o vídeo. Olha, eu coloco uma folha aqui. A do meio eu sempre coloco ela mais alta. Depois eu vou colocar essas duas aqui do lado aqui, olha. Mais baixa. Então vai ficar três folhas e duas na frente. Veja, vai ficar assim. Então vocês vão assistir o vídeo adiantado pra mim colocar, viu? Pronto, gente. Terminei de colocar as folhas. Vocês viram, ó. Três folhas aqui. Duas aqui. Tá terminado aqui. É só você fazer o acabamento com a fita floral. Entendeu? Pronto. Tá terminada essa flor. Então, vamos pra outra flor, ok? Vamos pra o próximo miolo, que foi que eu ensinei na aula anterior, né? Olha aqui, ó. Que também a gente pode fazer qualquer modelo. Eu poderia até fazer a que eu fiz também com esse miolo aqui. E é como eu falei pra auxiliar desde o início. A questão da espessura é você que manda, tá? Se você quer mais largo, manda. Tá ok? Então vamos lá. Então vamos lá. Colocamos aqui, olha, o hibisco. Isso aqui, vamos fazer o hibisco aqui, que eu já tenho ele aqui usado, mas só pra vocês terem uma noção. Ele foi pintado de castanho ou laranja com o rosa, em cima do branco. Mas mesmo processo. Arame pra trás. Quando a gente tá fazendo com a pétala, com o arame pra dentro, ou pode fazer pra fora. Tanto faz. Mesmo processo. A linha eu não preciso dar o primeiro nó. Olha. Já passa a linha pra cima da outra. Uma. Duas. Aí aqui, como eu vou colocar quatro, eu coloco uma de frente pra outra pra mim não perder a noção. Duas. Olha. Três. Pronto. Tá vendo como é rápido o jeito com a linha? Não tem necessidade de ficar colando. Você cola quando for o flow que não tiver cabinho. Aí você tem que colar. Mas quando puder trabalhar com a linha, trabalha com a linha, que é muito mais rápido, mais seguro e fica mais bem feito. Uma. Duas. Três. Pronto. Feito isso aqui, olha. Eu fiz o botãozinho do hibisco. Aí eu vou ajeitar aqui, ó. Pronto. Olha aqui, ó. Essa farinha poderia ser de outra cor. Isso aí é uma opção. Ok? Pronto. Agora aqui eu vou colocar outras pétalas ao redor aqui. E sempre aquele processo que eu falei pra vocês. Coloca a pétala mais alta um pouco. Ok? Então eu vou aqui uma. Duas voltas. Aí eu vou aqui arrodeando. Agora eu vou fazendo uma saia aqui, tá? Olha aqui. Eu não vou me preocupar em colocar entre uma e outra. Eu vou fazendo aqui uma saia aproximando uma pétala da outra. Esse modelo aqui, gente, é modelo de você fazer todas as flores que vocês forem fazer, tá? Claro que tem umas que fogem um pouco da norma porque a pétala é diferente, o modelo é diferente. Mas a maioria é tudo esse sentido aqui, tá? Aqui a gente procura ensinar pra vocês aqui o pulo do gato, viu gente? Então vocês não esqueçam lá de fazer o comentário que é o bico de papagaio. Porque quando a gente tiver com 20 comentários lá, a gente solta o bico de papagaio. Muito bonito, diferenciado. Não vai ser vermelho. Porque as pessoas só ensinam vermelho, né? Então a gente vai fazer ele de uma cor, mas também tem a finalidade também pra Natal. Viu? Porque tem pessoas que só usam o bico de papagaio pra Natal. E não é obrigado ser pra Natal. Você pode fazer dele também flor. Também porque ele é uma flor. E de várias cores, viu? Olha, aqui já tá feita também a flor. Aqui eu vou colocar a folha. As haste já tá com três, olha. Só que essa folha aqui, como ela tá com haste aqui, é aquele mesmo processo. Eu vou adiantar aqui pra vocês verem, viu? Olha, acabamento. Eu não fiz nenhum aqui, mas eu vou voltar pra vocês verem, ó. Sempre do mesmo jeito, com a fita floral ou papel crepom. Acabamento. Você não desce muito enviesado. Aqui, ó. Vai descendo aqui. Tá certo? Eu tô fazendo esse acabamento aqui porque a minha folha tá dando essa necessidade. Se eu fosse colocar uma folha que já não tivesse feito aqui, eu já colocaria diretamente aqui. Assim, olha. Exemplo. Eu poderia já colocar a folha diretamente aqui. Tá certo? Olha. Faria o mesmo efeito. No caso dessa aqui, como eu peguei de outra flor e ela já tá com os galhos feitos, então eu tive a necessidade de enrolar o cabinho aqui pra poder dar a altura certa que eu quero da folha. Aqui, ó. Passar ali. Passar a fita só. Isso aqui é a marra também, viu gente? Eu tô passando a fita só pra dar um exemplo pra vocês. Mas isso aqui amarra pra ela não ficar rodando, não ficar balançando. Mas aqui é só pra me dar um exemplo pra vocês. Por isso eu tô passando só a fita, tá? Aqui eu mostro pra vocês o certo e mostro o errado. Olha. Pronto. Terminamos o hibisco, ok? Com esse miolo. Esse hibisco poderia ser feito com aquele miolo? Sim. Poderia sim também. Vice-versa. Vou mostrar só a dica pra vocês aqui que é importante. São duas dicas, né? Olha, gente. O miolo aqui, olha. Você também pode colocar também pistilho. Isso aqui também é uma dica importante. Tá certo? Não é obrigado só você usar ele assim. Se você quiser, você pode colocar pistilho aqui como tá esse aqui. Tá vendo? É uma dica. Outra coisa importante. Quando eu ensinei na aula anterior fazer esse miolo aqui, eu enchi muito aqui, viu, gente? Então, se você encher muito aqui, eu enchi de propósito já pra mostrar pra vocês. Se você encher muito aqui, aqui embaixo, isso é uma dica importante. O que é que acontece? Quando você for amarrar a corda ou o monofio, não vai ajudar dele a abrir. Porque ele abre, gente. Quando você aperta aqui, olha. Tá vendo que ele dá... Olha. Quando a linha aperta aqui, olha, ele abre. Se você preencher muito aqui embaixo, você vai amarrar, mas o monofio não vai ter condições de abrir. Vai ficar um monofio fechado assim. Então, se você estiver fazendo e o seu monofio estiver assim, é porque você encheu muito aqui embaixo. E quando você passar a linha, não vai ter força pra forçar o monofio. Então, veja bem. Vou dar um exemplo aqui. Se eu pegar a linha aqui, olha. Veja bem. E eu segurar ela aqui. Veja que na hora que eu passar com força, esse monofio vai abrir mais. Veja bem. Ele já vai abrindo. Tá vendo? Olha. Ele já abriu mais. Tá vendo? Então, isso aqui é uma dica muito importante. Tá certo? Que é muito importante quando eu falo pra vocês não ficarem pulando. Porque uma dica dessa, gente, faz toda a diferença. Olha aquela laçada lá. Tá certo? Que eu dei uma de um jeito e outra de outro. Olha aqui, ó. Então, tá vendo aqui a dica? Olha. Veja que ele abriu mais. Então, eu fiz fechado. Tá certo? De propósito. Mas veja que aqui ele ficou mais bonitinho. Porque ele abriu mais. Por que ele abriu mais? Porque a linha foi passada aqui. Porque eu peguei esse miolo aqui. Depois eu tive que dar uma cavadazinha nele aqui. Eu fechei muito prazer pra vocês. Porque se você não fechar também fica muito ruim de amarrar. Ele abre muito. Então, você tem que dar um pouquinho de camada aqui de farinha. Mas não muita. Tem que deixar um alto relevo aqui. Pra que tenha condições de abrir. Ok? Espero que vocês tenham gostado. E vocês vão gostar mais ainda da flor do bico de papagaio. Que a professora vai ensinar pra vocês. Muito obrigado pelos comentários que vocês fizeram. No vídeo que eu gravei. Pelo like que vocês deram. Tá? E continue fazendo isso nesse vídeo. Que eu fico muito agradecido. Tanto eu como a professora Jás. Muito obrigado.